o pessoal faz uma boa tarde já é trazer aqui a folhagem não deixou nem eu soltar eles gostam deixou nem chegar eles ó ó não vem meus porquinho da índia aqui ó meu coelhinho ó meus coelhinhos pouquinho da índia um pouquinho da índia gosta eu vou ter aqui minhas galinha tá ali olha a briga a festa a festa deixar para mais tarde deixar aqui para mais tarde esse carrinho aqui encostado tem gostado não pode deixar aqui no meio mesmo que ele faz a festa aí eles gostam de folhagem o chá os pintinhos os pintinhos comer eles têm que acostumar comer folhagem ó e esse em vez de comer embaixo que é comer em cima todos eles gostam de uma folhagem ó vamos ver os porquinhos da índia os porquinhos da índia tudo comendo ó e cadê meu coelhinho o coelhinho tá em algum lugar o coelhinho o coelhinho não veio o coelhinho a que ele se esconde ao mesmo tempo ele ele é fujão o coelhão tá no coelhinho tá aqui dentro aí aqui dentro ele não saiu ainda para comer eu vou botar mais uma coelhinha para ele comer aqui do meu coelho estão dentro da caixa aqui comendo estão dentro da caixa comendo aqui meus porquinhos da índia comendo se alimentando bem bota aqui bastante pó de serra que é para ele ficar bem quentinho tem ovo aqui já cadê o roli tem ovo para ler daqui a pouco tem a hora de sair catando ovo comida tem água bastante tem água ali atrás tem comidinha aqui comida aqui ó graças a deus com todo mundo bem comendo bem e aí elas pequenininho tem que aproveitar tem que aprender a comer isso aqui tá meio tristinho tá ficando encorujado ó peninha feia e aí pessoal daqui a pouco chegou uma hora eu soltar eles um pouquinho aqui ó soltar elas um pouquinho pelas se esquentar aqui tem quatro pintinho aqui bem novinho aí por enquanto eles ainda já tá novinho para me soltar aí eles estão ali daqui uns dias só tá elas mas aqui graças a deus ó pega sol quente ó tem bastante ventilação para eles ó a caminha deles tá tá feitinha aqui eles ciscas holder a bolsoeral tchau um eu não vou botar ovo bastante ó tá x where that's all синhum Unex Três casalzinhos de ganso. Chega a folhagem, eles gostam. Vai comer folhagem. Água com remédio, pra evitar doença. Limão, bota tudo dentro também. Pra evitar doença pra eles, ó. Tem uma patinha aqui deitada. Deixa eu ver. Dar uma deitadinha por aqui. Aí. É isso aí, pessoal.